Estou aqui com um, olha quem aqui no estúdio, estamos de volta, estamos nós protegidos. Mesmo quando não perto de nós, sabemos que eles estão a nos proteger. Por isso, meu mais alto reconhecimento a todos os homens e mulheres que integram polícia militar, polícia civil, polícia... Todas as forças de segurança, quando menos esperamos, eles estão nos protegendo. Hoje, muita gente preocupada, né, Major? Nós vamos falar sobre isso. Major Gustavo, aqui do 4º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Bauru, 4BPMI, que responde por Bauru e por uma camassada de cidade aqui também, né, Major? 19 cidades que abrange a área do 4º Batalhão. Vamos assistir uma reportagem e aí no devorteio nós engrenemos a prosa aqui. Nós estamos aqui em frente à escola de ensino fundamental Ivan Engler de Almeida, localizada no Parque Viaduto, na cidade de Bauru. A polícia militar intensificou a ronda escolar devido às mensagens de ondas de violência divulgadas nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. O que deixou muitos pais apreensivos em trazer os filhos para a escola. Mas por aqui, neste momento, está tudo tranquilo. Como podemos ver, tem uma viatura da polícia militar. Encontramos também dois policiais acompanhando a saída dos alunos aqui da escola. Essa ação também faz parte da Operação Impacto, fase 3, que está sendo realizada em todo o estado de São Paulo, visando intensificar o policiamento ostensivo com foco no combate à criminalidade. Esse trabalho é para tranquilizar os pais, os profissionais da educação e, principalmente, toda a população em geral. Vou conversar agora com uma senhora que está aqui. A senhora veio buscar quem? O neto. A senhora estava apreensiva? Ai, com certeza. Ficou com medo? Muito. Como a senhora se sente com a presença da polícia aqui? Maravilhoso. Mas eles têm que estar na entrada e na saída. Eles têm que continuar? Com certeza. Pelo menos a gente tem um pouco de segurança. Mas não tem como, né, Major? Estar sempre em todas as escolas do jeito que pais, professores, alunos querem. Aí a gente tem até as imagens de uma reunião recente aqui na cidade de Bauru envolvendo a segurança e também o pessoal das escolas, do magistério, direção regional de ensino. O que fazer, então, Major? Sociedade, se não se envolver toda ela, botar só no lombo do policial. Ah, mas a polícia também não estava na porta da escola. Não é bem por aí, né? A operação Impacto na terceira fase, Impacto 3, está sendo realizada hoje em todo o Estado, com o reforço do efetivo, inclusive efetivo administrativo, visando a prevenção criminal, né, o aumento da visibilidade, combate à criminalidade e também oferecer a segurança e a tranquilidade, né, sensação de segurança aos pais, aos familiares e à comunidade escolar de uma forma geral. Principalmente devido a essas notícias aí que nos últimos dias têm sido bastante veiculadas aí. Ficamos atordoados, né, por tanta violência, mas, ué, só na escola tem tido violência? Nós temos violência na casa, no trânsito, nós vivemos num ambiente conturbado e a escola não escapa, né, Major? É, na nossa região aqui, Rodrigo, desde o dia 27, que no dia 27 de março houve a ocorrência em São Paulo, né, mas eu até estava conversando desde o dia 27 de março até a data de hoje de todas essas notícias que foram veiculadas em redes sociais, grupos de WhatsApp e outras redes sociais aí de possíveis ataques, enfim, nenhuma foi concretizada, nenhuma foi... Todas as informações são checadas, né, mas aí a importância de serem encaminhadas para o canal correto para a investigação, que é as polícias, né, ao invés de ficar disseminando esse pânico, né, essa histeria, o que a gente orienta? Inclusive a gente conversou com as diretoras das escolas aqui da região, tanto no ensino estadual, as escolas estaduais quanto as municipais, nesse sentido, né, chegando qualquer notícia que centralize nas polícias, né, para que seja verificado, para que seja averiguada essas informações e não ocasionar um pânico, né, uma histeria desnecessária. Hoje muitas escolas, para contrapor essa sensação histérica, muitas escolas propuseram e executaram já pela manhã e vão fazer o mesmo à tarde, à noite, até instituições de ensino superior, assim, ó, né, um momento de paz. Porque é da educação, inclusive, esse papel de contrapor a violência com o único remédio, né, possível, que é a paz, paz e confiar nas nossas instituições que estão investigando. Resultado, nós tivemos ao longo desses dias tantas operações. Não dá para deixar barato quem ameaça, né, quem tem feito ameaças pelas redes sociais estão sendo considerados nessas investigações, né, Major? Sim, está sendo feita a devida apuração e qualquer tipo de veiculação de notícia falsa, de ameaça, a pessoa se comprovada e vai ser responsabilizada, né, então é importante frisar isso aí também, que às vezes um ato de irresponsabilidade, imaturidade, qualquer que seja aí, a pessoa não tenha a consciência do impacto que ela está ocasionando na vida das pessoas, né, como você mesmo falou, tirando a paz, né, causando intranquilidade. É, tem quem vê e fala, ah, isso aqui é balela, mas tem quem absorve e padece do medo e aí começa a reagir também proporcionando a outras pessoas, é bem verdade isso que estou dizendo, porque se fulano está com ciricutica é sério. A polícia hoje, mas e a polícia amanhã, e a polícia na segunda-feira, na volta às aulas, a gente sabe que os abilolados, eles têm sido, né, autores desses crimes, né, eles elaboram, não são eles na base do Unidunitê que isso tem acontecido, mas como a polícia vai agir, né, nos próximos dias que não só hoje no dia 20 de abril. É, eu ressalto, né, Rodrigo, a questão das informações que sejam transmitidas, que sejam passadas para a polícia, para que seja investigado, que seja averiguado, né, e a polícia vai permanecer nas ruas. Então, através do policiamento ordinário, das rondas escolares, atividades de gen, atividade delegada, que até aqui no município de Bauru, também faz a região, nas proximidades das escolas. Então, é, para a população confiar no trabalho da polícia. A gente está atento, a gente está nas ruas, a gente realiza operações, como você mesmo frisou, e toda a informação, denúncia, centralize nos nossos canais, na internet, no próprio 9.0. A polícia militar também, a partir da semana passada, habilitou no aplicativo 1.9.0 as ocorrências escolares, né, então tem uma aba lá, que a pessoa baixando esse aplicativo, nas lojas de aplicativos aí... É gratuito o aplicativo da polícia. Até minha esposa fez, eu estava com ela, a instalação é pra pomba, você faz lá o teu cadastro, aplicativo para que essas denúncias, não só essas, é um aplicativo abrangente, mas há esse campo específico para que zumba em ambiente escolar. Escolar, a pessoa, se ela quiser fazer uma denúncia anônima, não quiser se identificar, existe essa possibilidade também. Então, são os canais aí, oficiais, para que sejam transmitidas as informações e sejam devidamente apurados, e não somente para ocasionar o pânico. Obrigado, que bom. Pais, né, que sejam 21, 21, 22, todos os dias de paz, nas escolas, nas casas, para tudo quanto é lado. Major Gustavo, forte abraço ao senhor e a todos do 4º Batalhão. Obrigado por todos os policiais militares, né, na pessoa dele. Eu agradeço a todos vocês pelo que têm feito em favor de nós. Sem dúvida alguma, teremos também a Polícia Militar Rodoviária trabalhando para a Dedéu. Não vamos dar trabalho para os patrulheiros, viu, pelo amor de Deus. Obrigado, Major Gustavo, da Polícia Militar aqui na cidade de Bauru. E isso, não só em Bauru, sendo replicado em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil.